Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Fisioterapeuta Empreendedor, onde eu procuro trazer histórias de fisioterapeutas que são empreendedores, mas sobretudo pessoas interessantes e que tenham coisas interessantes para partilhar connosco. Hoje temos aqui a Maria João Alvito, estamos no seu espaço no Alamamã, em Lisboa. Maria João, muito obrigado por me receber, a mim e ao André, aqui no seu espaço e sem mais demoras eu perguntava-lhe o que é que espaço é este? Pode-nos fazer uma espécie de uma visita guiada aqui pelo Alamamã? O que é que se passa aqui? Para já, obrigado pelo desafio e a resposta que eu lhe dei quando me desafiou, eu disse venha à vontade. É um espaço dedicado à família, onde eu espero que as pessoas se encontrem, estamos na criação de uma nova identidade, de uma passagem de um homem para pai, de uma mulher para mãe e é uma identidade que se cria em termos da sociedade e este é um espaço de paragem no tempo, no contra-relógio, onde os pais podem estar com pais, onde os homens se encontram com outros homens, onde as mulheres se encontram com outras mulheres, quer seja para fazer exercício físico, quer seja para a educação da parentalidade. Independentemente de ser no período pré ou pós-natal, cada um tem timings e relógios biológicos, tanto podem aparecer com 12 semanas como com 38 amanhã vou parir, não importa, estamos cá para acolher com uma equipa multidisciplinar e para criar esse espaço. É isso? Sim, destina-se. Destina-se aos elos afetivos. As famílias também estão a sofrer reestruturações em termos da família mais tradicional e portanto nós acolhemos aquilo que são os elos afetivos, não nos importa quem são, quem entra por aquela porta tem que ter um espaço, um espaço que o tempo para um pouco e proporciona um tempo de encontro com outros, às vezes pode ser um encontro individual se a marcação é individual, pode ser um encontro de grupo, por vezes também a nível de domicílio, de apoio ao domicílio quando as condições clínicas o impedem em termos de deslocação ou até mesmo em termos de contra-relógio do casal e o horário é mais difícil no próprio casal e nós vamos procurar esse tempo na semana. A Maria João Alvito é fisioterapeuta, isto é um espaço de fisioterapia para todos os efeitos, mas é um espaço diferente, desde logo por aquilo que nos está a dizer, na medida em que se foca na saúde da mulher, mas não numa perspectiva mais tradicional ou exclusivamente clínica. Queres disse cá um bocadinho mais isto? Sim, nós estamos a falar da saúde primária, estamos a falar daquilo que é a educação, neste caso do adulto, neste caso a educação do pai e da mãe, neste caso do homem e da mulher e depois do bebê, obviamente, porque o bebê é alguém muito participativo desde o período pré-natal ou pós-natal em termos sociais. Mas eu imagino que há de haver gente que nos está a ver e está a pensar agora, mas vamos lá ver, mas Maria João, o que é que faz? Trata da incontinência, faz aquela preparação pré-parto, pós-parto, é exatamente o quê? Pegando na incontinência tratamos a prevenção, tratamos o autoconhecimento, tratamos o conhecer o seu corpo e conhecendo o corpo podemos prevenir um conjunto de desafios que podem surgir em termos clínicos. Quando esses desafios já estão instalados, encaminhamos para profissionais, neste caso da uroginecologia, que trabalham connosco e que poderão de uma forma individualizada fazer, por exemplo, o trabalho que necessita essa situação clínica. Não é essa a proposta aqui do Alamama? A proposta aqui é uma proposta educativa. Estamos a falar da saúde primária, portanto um programa de intervenção na sociedade, de mudança de consciências, de desinstalar, desenformar, desconstruir uma série de mitos e crenças relativamente, por exemplo, à maternidade e à paternidade e, obviamente, na área da saúde. Isso não é uma reinvenção do papel tradicional do fisioterapeuta? Não. O fisioterapeuta é que foi castrado durante algum tempo na sua intervenção, quer dizer, ligava-se a população. Quando eu fui recém-licenciada era a menina fisiotrapa que entrava na enfermaria e que tratava uma perna ou um pé e, portanto, havia uma conexão do fisioterapeuta para a saúde terciária, não é? Para a reabilitação, para aquilo que era a patologia, para aquilo que era a função que se tinha perdido. É extremamente bela essa área da saúde e, durante muitos anos, durante 10 anos, trabalhei no Egas Muniz nessa área. Mas é só uma parte. É só uma parte do todo, não é? Mas é só uma parte da saúde, não é? Do todo, da pessoa humana e nós trabalhamos com pessoas e, portanto, a parte do autoconhecimento e de conhecer a mudança e aceitar, neste caso, as alterações fisiológicas e emocionais que uma maternidade ou uma paternidade traz na vida de uma pessoa é extraordinário poder participar nesse processo. E como é que nesse processo se articula com outros profissionais? Porque, sendo fisioterapeuta, naturalmente este processo, ainda por cima, é tão importante na vida das pessoas, dos casais, das crianças, provavelmente, imagino eu, exige aqui uma abordagem multidisciplinar. Como é que acha que deve ser a articulação com as outras áreas? De acordo com o perfil do cliente. Porque quando o cliente chega ou nos aborda, já nos procura algo muito específico, já vem direcionado para algo específico e depois nós começamos a contar uma história com ele no sentido de o ouvir. Ele é o protagonista, porque é que aqui está, o que é que quer, quais são as suas expectativas, as suas motivações, quais as suas necessidades que tem. Se forem necessidades nutricionais, com certeza que eu só tenho um conhecimento geral sobre nutrição, mas tenho uma nutricionista que poderá fazer um atendimento personalizado, quer seja para a mãe grávida, quer seja para o bebê recém-nascido ou mais tarde em termos de diversificação alimentar, por exemplo. Se for uma situação da área da saúde mental e que nós identifiquemos, sinalizemos em conjunto a necessidade de ter, por exemplo, um psicólogo, temos um psicólogo para dar o acompanhamento nesse aspecto da saúde mental, que é tão importante. E como é que se articula com os outros profissionais? São pessoas da equipa, são pessoas da equipa que já sabem que nós sinalizamos, marcamos para eles e uns recebem aqui dentro do Olá Mamã, outros recebem nos seus gabinetes. É uma equipa. Há alguma crítica, eu até diria uma crítica relativamente recente, que tem sido feita a alguns fisioterapeutas, nomeadamente com esta emergência da sua, da prática privada, que é algum isolacionismo, ok? Os fisioterapeutas agora fazem tudo sozinhos ou acham que fazem e tal. Mas eu desde que sou fisioterapeuta... Acha que essa significa é justa para muitos fisioterapeutas e como é que evita isso? Desde que eu sou fisioterapeuta, desde 1990, que eu trabalho em equipas multidisciplinares. Aliás, o Hugo sabe que quando lhe fiz a proposta telefónica em 2011 de me apresentar, disse-lhe as minhas formações são multidisciplinares. Verdade. Porque uma família não se cruza com um único profissional ao longo da sua saúde, independentemente de ser a saúde primária, terciária, etc. Ela cruza-se com um conjunto de pessoas e o que nós temos que ter é esse conjunto de pessoas, neste caso, que se conhece em termos de equipa de trabalho e que se reencaminha mutuamente. Às vezes sou eu que reencaminho para a psicóloga ou para a nutricionista, outra vez a nutricionista é quem caminha para nós ou a psicóloga e por aí adiante, em termos daquela rede de contatos. E no fim do dia quem fica mais beneficiado é o utente, como é óbvio, não é? Com certeza, com certeza, nós estamos cá para eles. Por falar em utente e estar cá para eles, eu imagino, todas as áreas terão as suas especificidades, como é óbvio, não é? Mas trabalhar neste segmento e em particular com foco na educação, não é? O modelo mais educativo que referiu, exigirá algumas particularidades, nomeadamente do profissional. Sim, porque atualmente... Eu falava de ouvir, eu fiquei com esta palavra, até apontei aqui. A comunicação é uma parte fundamental deste processo? Claro que é. Nós, desde que nascemos mesmo prematuros, somos seres sociais e comunicamos, já com a linguagem não verbal. O Hugo, antes de me fazer uma pergunta, expressa com os seus olhos, com a sua expressão facial, com o seu próprio corpo, um conjunto de sinais. E é óbvio que nós temos que nos pôr no lugar do outro. Eu costumo dizer aos meus alunos nas formações bi-wisers, vocês têm que se pôr no lugar do bebê e com os sapatos dos pais. Interessante. E vocês têm que fazer esse percurso dessa forma. Porque o bebê vê coisas que os pais não vêem e vocês não vão resolver a situação clínica, o cenário clínico, porque eu dou-lhes muitos cenários clínicos, se eles não se puserem no lugar do outro. E é óbvio que o lugar do outro é descodificar a linguagem corporal, é abrir essas orelhas a uma verdadeira escutativa, como as pessoas de idade sabem escutar. Mas escutar verdadeiramente. Ouvir realmente o que outros têm para dizer. Ouvir realmente, não é estar na ponta da língua já com a resposta. Porque o modelo educativo que nós preconizamos não é um modelo biomédico. É um modelo relacional. E o que é que exige? Portanto, para trabalhar nesta área, primeiramente a nível da comunicação, o que é que importa ter? Tanta coisa. Para já, descomplicar. É sempre bom. Não ligar o complicómetro, como a gente costuma. Não querer ter a resposta na ponta da língua. Nós não sabemos nada. Nada. Absolutamente nada. Nós podemos ter doutoramentos, licenciaturas, N-formações, mas nós não sabemos quem é este Manela, esta Maria ou este bebê. É a primeira vez que este bebê está cá, é a primeira vez que esta mãe está cá e, portanto, temos que compreender qual é a sua história. O que é que a move? Quais são os mitos? Quais são as crenças? Que medos é que ela tem? O que é que ela já ouviu, nomeadamente da gravidez, ou o que é que o pai está preocupado, ou o que é que o bebê efetivamente apresenta, não na perspectiva dos óculos do fisioterapeuta, mas na perspectiva dos óculos, neste caso, do bebê, ou do pai ou da mãe. E como é que faz esse, isso é uma excelente imagem, como é que tira os óculos do fisioterapeuta, porque é normal o fisioterapeuta ou outro profissional de saúde manter os seus óculos técnicos e adota outros óculos. Como é que se prepara para isso? Tem que me despojar. Tem que me desprender. Como é que o faz? Do cognitivo. Eu não posso estar, estou internamente, no meu raciocínio clínico, como fisioterapeuta, no meu raciocínio clínico, eu estou a fazer o raciocínio clínico, mas no meu discurso, na minha comunicação, estou verdadeiramente primeiro a compreender qual é o problema, porque a maior parte das vezes, quando a mãe traz uma questão, ou o pai traz uma questão, não é aquela a pergunta, é o que está por detrás daquela questão. Aquela questão de certeza que está relacionada com alguma outra coisa, que é o medo de errar, o medo de não estar a fazer certo, um medo de insegurança, ou um enxercamento de bitaites e de mites e crenças que as redes sociais e os blogs e todo o resto os inundaram, quer seja na sala de espera, quer seja no hospital, quer seja nas visitas a casa. Portanto, acima de tudo é despojarmos, temos que fazer um clean mesmo total de nós mesmos em alguns minutos, não quer dizer que o nosso cognitivo não esteja a fazer o nosso raciocínio clínico no sentido de perceber este é o problema, afinal não era o outro o problema e agora vamos perceber o que é que já fez, o que é que já experimentou, o que é que deu resultado ou não deu resultado. Não se importa um bocadinho mais isto, porque eu estou a perceber a lógica de como é que mantém on the back of the mind o seu raciocínio clínico, ok, isso é, eu acho que toda a gente que nos vai ver percebe mais ou menos isso. Muito bem, percebe mas não faz. Tudo bem, não, exatamente, mas eu, a parte do raciocínio, acho que as pessoas falam mais facilmente. Agora, como é que é esse despojamento, como é que se prepara? Tem que fazer um reset mental, pôr de lado os seus preconceitos eventualmente sobre as pessoas. Obviamente, obviamente, para já não posso rotular, não posso rotular. E como é que consegue fazer isso? Porque é um treino, é um treino que nós temos que ter atualmente. Nós rotulamos pela imagem, rotulamos pelos preconceitos, rotulamos pelos valores e se nós somos verdadeiros profissionais de saúde, nós não podemos, nem nos podemos atrever a julgar um comportamento parental, porque quem é aquele pai e aquela mãe é aquele senhor e aquela senhora, não sou eu. Não interessa se eu tenho três filhos ou dez filhos ou doutoramentos ou licenciaturas, para aquele bebê, aquele é o pai, aquele é a mãe e eu posso ser um conjunto de instrumentos que não servem e eu tenho que selecionar qual é aquele que vai servir, é aquele que faz sentido, mas não é a mim, é a si. Não tem que deixar também o ego de fora, no sentido em que é muito fácil o profissional de saúde querer ser o elemento central do processo para brilhar, não é? Mas foi isso que eu lhe disse, Hugo, este é um modelo educacional que é não um modelo biomédico. No modelo biomédico, o profissional de saúde era o expert, ok? No modelo relacional centrado na família, quem é o professor é o bebê, ok? Quem é o expert é o pai. E nós, profissionais, independentemente de sermos enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, somos facilitadores. Facilitadores, neste caso, da dinâmica da tria, de existir pai, mãe, bebê, ok? Portanto, o papel de facilitadores implica humildade, implica estarmos despojados de juízes e valores e não nos precipitarmos com informação, porque informação não é conhecimento, não é aprendizagem parental, é despejar, isso não é aprender. É uma forma fácil de passar para o outro a responsabilidade e agora é o livro, não é? Isso é complicadíssimo, é dar-lhe para a sua mochila mais carga. Ou seja, vem aqui fazer uma jornada comigo em termos de passar estes meses, eu estou-lhe a tirar mais carga para as suas costas, eu não estou a descomplicar, eu não estou a simplificar, eu não lhe estou a dar a oportunidade de tirar essa mochila e começar a torná-la mais leve, eu estou-lhe a tirar mais coisas para cima de si. E quando tira carga da mochila dos seus clientes? Eu desmonto com eles. O que é que, quando desmonto em conjunto, ok? É mais bem colocado, faz sentido. Desinformar. O que é que… Com os alunos é a mesma coisa na formação de o Isaac. Percebo, percebo, o que é que é, como é que é a reação das pessoas? As pessoas ficam… Desconcertadas, desarmadas. É isso que eu ia perguntar, ficam um pouco perdidas, Ficam, claro, mas você tem que se perder para encontrar-se. Você tem que sair da sua zona de conforto para se encontrar. Quer-nos guiar como é que faria, como é que faz em concreto esse processo? Que tipo de coisas é que pergunta? Hoje já consegui que se sentasse noutra cadeira, diferente dos seus fás. É verdade, agora já estou a perceber. Por exemplo? Tem que ser… Chega alguém, como é que o ajuda a fazer esse processo e envolvê-lo no mesmo? Para já tenho que me envolver na história dele, já disse. Tem que perceber o que é que vale para ele, o que é que é importante para ele. Fazer-se com algum tipo de perguntas específicas ou deixa as pessoas fluírem? Deixa as pessoas fluírem, mas vou sendo narrador. Às vezes um bocadinho… O protagonista, neste caso, da história é a mãe, o pai ou o bebê. Eu simplesmente estou ali um pouquinho como narrador, por vezes assisto, acompanho, caminho com, por vezes intervenho com uma pergunta ou outra. Um bocadinho às vezes mais orientadora para me tentar clarificar, dar alguma estratégia que o pai ou a mãe. Mas acima de tudo perceber o que é que para eles é importante. E uma vez percebendo isso, depois tem que construir as soluções com eles. E essa fase como é que é feita? Apresentando. Como uma criança tem vários brinquedos, vamos explorar. Vai ter que experimentar. E digo mesmo, eu não sei o que é que vai resultar. Temos aqui três ou quatro coisas que poderão, ao não ser resposta para o seu problema das cólicas ou para o seu problema que tenha relativamente ao parto ou à amamentação. Vai ter que experimentar. Vai ter que se pôr em ação e daqui a dois, três dias dizer-me, olha, foi o dois, foi o três, foi um. Eu ponho aqui alguns brinquedos e você explora. Neste caso, estratégias parentais. Eu estou a imaginar… Você tem que jogar comigo. Eu estou a imaginar muitos fisioterapeutas que nos vão ver a pensar, eu estou perdidíssimo. Agora ouvir a Maria João. Então, mas tem que estar perdido. Mas perder-se com, ok? Perder-se com. Então, e como é que um profissional de saúde, que é tão formatado para pensar de uma determinada maneira, em que tem um pensamento muito algorítmico, em que recolhe uma série de inputs e depois automaticamente sai a solução e quer implementar… Esse pensamento é muito importante. É importante existir na base. Porque também nos torna mais objetivos, mais focados, mais alinhados, porque nós não conseguimos nos perder se não estivermos alinhados. Por isso, então vai ser um desastre. Claro. Porque isto não é um perder de liberdade. É uma liberdade construída com responsabilidade. E orientada, não é? Com responsabilidade. Portanto, este nosso raciocínio de base, em termos de termos alguns pressupostos que temos que recolher na análise de entrevista ou na avaliação clínica, eles estão lá e servem-nos, no fundo, como algumas coordenadas de GPS. Mas é assim, para chegar ao porto nós temos muitos caminhos e podemos todos chegar ao porto. Se calhar uns vão de boleia, outros vão de avião, outros vão de comboio. E isto é o que os pais fazem. E nós podemos ir… e nós temos que ir, como profissionais de saúde, nós temos que tanto dar instrumentos para o que vai de boleia, como instrumentos para o que vai de avião. Porque há um pai muito cognitivo que quer algo muito cognitivo, há outro muito emocional ou muito sensorial e nós temos que adequar os nossos instrumentos educativos aos vários perfis de pais. E a profissão de saúde, sim senhor, tem esse, provavelmente, esse raciocínio mais algorítmico. E é bom, porque há algumas coordenadas que o ajudam no mapa. Mas como é que ele depois sai desse registro só, que é provavelmente aquele em que a maior parte das pessoas estão mais confortáveis? Já lhe disse, tem que se pôr no lugar do outro. Tem que se pôr no lugar do outro. E treinar, e como é que se treina? Com a vida, isso não é nos livros, nem na internet, nem nos blogs, é com a experiência humana ou com o contacto, com o estar… Que erros é que vê serem cometidos nesta, enfim, eu diria, e a mais longe, na saúde como um todo, não só na fisioterapia e depois em particular nesta área onde intervém, que erros é que, mais frequentes é que vê e no fundo para os quais quer alertar e como os evitar? Temos que gerir o tempo com qualidade. Se temos 15 minutos não vamos revirar o mundo, mas poderemos virar da esquerda para a direita um bocadinho mais. Temos que jogar melhor com o pouco tempo que temos, temos que gerir o tempo de uma forma muito bem gerida com o tente, com o doente neste caso. Não poderemos querer fazer revoluções quando temos que começar por fazer pequenas transformações. Isto é necessário tempo e as pessoas não têm tempo. As pessoas vêm à espera de uma receita. O fisioterapeuta fica feliz em dar uma receita, mas isso não serve de nada. Para algumas pessoas é uma segurança e se eu perceber que para essa pessoa ela precisa de uma receita, eu dou-lhe a primeira linha da receita. Mas a terceira e a quarta tem que ser você a experimentar com base naquilo que eu lhe disse, para ter a receita final. Porque a receita é para si, Hugo, não é para o António, nem para o Manel. E, portanto, uma das coisas, em primeiro lugar, é a gestão do tempo e que se eu não tenho muito com um cliente, um utente, eu tenho que ver o pouco e pequeno que é possível. O segundo é não fazer receituários, não nos precipitarmos e construirmos em conjunto as estratégias. E como é que... E, por último, é estarmos disponíveis para qualquer... estarmos disponíveis a qualquer momento. Quer seja de atendimento telefónico, quer seja de atendimento ao domicílio, quer seja de perfil de grupo ou individual. E como é que consegue juntar essa necessidade de tanta personalização, porque lá está o Manel a uma coisa, a Maria exige outra coisa, com evidência científica que, por definição, aquilo que procura fazer é criar procedimentos, receituários no limite, não é? A evidência científica surge na história como uma necessidade de segurança, de afirmação profissional. Uma necessidade de segurança de afirmação para a profissão, uma necessidade de consolidação de conhecimentos teóricos, mas isso só é válido para aquela população, para aquele grupo de controle, não se pode generalizar como uma orientação mundial. Aquilo é válido para aquele conjunto de bebês, aquilo é válido para aquele conjunto de mães, e, aliás, até se comprovou, independentemente de ser quantitativo ou qualitativo um método, que para uns funcionou, que para outros não funcionou consoante os instrumentos. É meramente mais uma coordenada. Agora, é uma coordenada para quem necessita de segurança e vive só com base na evidência científica, é um académico. Para isso, sim, um académico, um investigador, tem que usar as armas da luta, não é? Um académico necessita disso. Um doutorado necessita de fazer uma revisão relativamente aos vários autores ou o que é que se tem de evidência científica. A evidência é importante, mas é castradora e tem que se ter cuidado e ela é só básica naquilo que é uma carreira académica ou uma carreira de investigação extremamente importante e que qualifica a profissão, mas a profissão é muito mais do que a evidência científica. Acho que é uma boa nota que deixe aí para quem nos vai ver. Maria João, antes, se calhar, entrando aqui numa dimensão um bocadinho diferente, eu queria explorar o seguinte. Trabalho nesta área, acho que já conseguimos dissecar aqui em conjunto o que é que é. Agora, como é que transforma isto num negócio? Ou seja, como é que, eu pergunto-lhe se isto tem que ser transformado em produtos ou em algum tipo de produto que quem vai, quem está de fora, o potencial cliente, tem que perceber que há ali alguma coisa que lhe pode ser útil, porque senão pode ser uma coisa demasiado nebulosa. Como é que transforma esta capacidade de intervenção toda em produtos que as pessoas consigam apreender? Se é que acha que isto é assim que se faz. O produto tem que ter uma identidade e a identidade que nós oferecemos vai de acordo com aquilo que nos é procurado. Ou seja, o produto que o Olama Matin em 2002 não é o produto que o Olama Matin em 2018. Nós estamos em constante transformação. Independentemente de ser a ginástica de grávida, independentemente de ser a preparação do parto, independentemente de ser a recuperação, os nossos produtos são produtos como o oleiro e o barro. Nós estamos em constante construção. E trabalhamos cada vez mais para o menu à la carte. Porque o utente é extremamente cada vez mais exigente, a competição é cada vez maior e nós temos que trabalhar como o oleiro e o barro. O nosso produto está a ser moldado. O produto deste ano é diferente do produto do ano passado. E quem faz essa transformação é a reflexão crítica consoante as necessidades do nosso cliente. O cliente apresentou-nos determinadas necessidades, nós moldamos o produto. Nós vamos um bocadinho pela onda dos pais e das mães. Eu comecei na educação pré-natal em 91, no Hospital Egas de Muniz, e os pais de 91 não são os pais de 2018. O que é que mudou? O que é que mudou? Tanta coisa. Para já, um universo em que era matriarcal e passou a ser parentalidade. Uma sociedade que era essencialmente a nível da maternidade feminina e agora um pai é uma mãe e uma mãe é um pai, em termos de papéis sociais relativamente ao seu dia-a-dia, ao seu contrarrelojo, às suas responsabilidades. O que mudou? As redes sociais, o que mudou a comunicação. A informação disponível, como é? A informação que é contra a informação em termos de saúde. É de muito má qualidade e que os pais, numa situação de fragilidade afetiva, de fragilidade emocional, de desconhecido, são bombardeados e sentem-se perdidos. Porque o blog diz uma coisa, porque o Mr. Google diz outra, porque a sala de espera no consultório do centro de saúde, ou do pediatra diz outra, depois o pediatra diz uma coisa e, portanto, isto é uma loucura. Uma loucura de informação. Lá está, informação. Informação não é aprendizagem. O conhecimento não é aprendizagem. Para mim, conhecimento pode ser entendido para alguns como algo muito académico, muito by the book e, para mim, isso não é, isso é muito estático para mim. E o ser humano não é estático. E, portanto, pega no seu conhecimento, de alguma forma, transforma em produto, já percebemos que vai ajustando nessa dialética com o mercado, não é? Todos os anos. Portanto, acompanhando também o tempo. Sim, e até mesmo em termos de formato do produto. Ser um produto com uma longa duração, por exemplo, era muito típico ser um produto de longa duração, agora é um produto de curta duração. Curta duração, mas de melhor identidade com as necessidades do cliente. Porque a questão do tempo das pessoas também foi mudando, imagino eu, não é? Sim, sem dúvida nenhuma. E como é que, disse-me que há cada vez mais concorrência, há cada vez mais informação e desinformação? Sim, e contra-informação mesmo. Com certeza. E como é que consegue chegar com a sua mensagem ao mercado? Como é que consegue emergir? Eu sou muito low profile. Mas tem que chegar a clientes, não é? Como é que faz isso? Eu chego a clientes porque já tenho 28 anos de trabalho. Como é que eu chego a isso? Com trabalho. Suor, dedicação, muita criatividade, muita imaginação e muito estar sempre alerta. Em alerta. E eu tenho os meus clientes que vêm dos clientes. Eu quando abri a primeira vez... É esse o seu canal fundamental? Fundamental, fundamental. Em saúde não é a publicidade. Em saúde é a qualidade. E a qualidade vem da satisfação do cliente. E a satisfação do cliente, eu tenho clientes que me telefonam passado 10, 12 anos. Eu tenho homens que recomendam outros homens, porque aqui nós qualificamos o pai, o homem. Por exemplo, fomos dos primeiros centros a qualificar o homem na parentalidade. Era extremamente absurdo. Ainda existe, a nível transversal no território nacional, preparações em que o homem vai a uma aula. Mas o que é isso? Uma aula? Mas o filho é 10% do pai? É verdade. É um projeto de vida? É verdade. Se o for, porque não temos que ser pais e mães, por amor de Deus. Claro, claro, claro. Há muitas outras vocações e muitos outros caminhos. Temos é que ser coerentes e é ser coerentes com o nosso percurso. Portanto, essencialmente é o boca a boca, neste momento, que eu já tenho 28 anos de trabalho. Não é quando comecei, provavelmente demorou. E quem vai trabalhar na área da saúde, no início demora um pouquinho. Se calhar demora 3, 5 anos até ter uma clientela que gera outra clientela. E eu não sou ambiciosa. Atenção. Eu não tenho ambição de ter um mega, um mega produto. Mas imagino que tem a ambição de ter um mega impacto na vida das pessoas. Tenho, mas isso tem a certeza absoluta que tenho. Porque eu tenho pessoas que foram pais e às vezes até já estão noutros projetos de segundos, casamentos, terceiros e vêm na mesma. Então se vêm é porque... É o melhor cartão de visita que eu tenho. É porque eles sentiram que era importante para eles. Não para mim, mas para eles. E como é que foi criando esta imagem, para todos os efeitos, apesar de ser low profile, e acho que é de facto, mas apesar de tudo tem uma imagem de especialista numa área. Sem dúvida. Pronto. E como é que se consegue, e a maior parte das pessoas que nos vão ver, aposto que são pessoas mais novas, como é que se consegue criar uma imagem de alguém que domina uma área? Como é que se cria essa imagem de ser especialista? Imagem e ser de facto? Como é que se faz esse... como é que se cria isso? Esse posicionamento? Vamos só voltar... eu vou já a desenvolver-os, mas vamos só voltar ao início. Aqui o expert é o pai e a mãe. Eu sou só facilitadora, ok? Apesar de poder ser especialista, sem dúvida nenhuma, como... ok? Porque o meu trabalho é ser facilitadora de aprendizagens. Mas é óbvio que a minha carreira desenvolveu-se à custa de várias experiências. E foram essas experiências diversificadas. Eu trabalhei 10 anos no Hospital Egas Muniz, ao mesmo tempo que trabalhava no Hospital Egas Muniz, fazia domicílios, ao mesmo tempo levava a tralha toda para duas ou três clínicas, onde trabalhava já neste projeto. E fui conhecendo experiências estatais, experiências privadas. Depois meti uma licença sem vencimento no meu terceiro filho. E ao mesmo tempo tive um convite para fazer uma gestão de um produto novo de uma clínica como esta, que era de um obstetra, e que me disse, Maria João, entregue-lhe a coordenação. Cordeno uma equipa multidisciplinar. Fiz ali dois anos essa gestão. Trabalhei com uma equipa multidisciplinar nesta área. E depois ele quis acabar com o negócio. E eu tinha duas opções. Ou voltava para o quentinho do funcionalismo público, do meu lugar de quadro, que já lá estava conquistado naqueles 11 anos, ou arriscava. E eu já tinha a concepção, eu já andava a conceber isto, de ter um espaço onde eu pudesse dar uma resposta diferenciada, personalizada, familiarizada, em que realmente fôssemos, e tivéssemos um modelo relacional desde 92, 93. E o Olá Mamã abriu em 2002. Depois, todos estes anos de trabalho, de atenção dirigida ao cliente, e também a minha outra área de formadora. Porque eu tenho, estamos aqui a falar muito do Olá Mamã, mas o meu trabalho é, neste momento, 30%. Olá Mamã, 70% formadores. E, portanto, este know-how que eu tenho de especialista vem do trabalho estatal, vem do trabalho ao domicílio, vem do trabalho de andar com a trouxa em várias clínicas a trabalhar para outros, vem do trabalho de ter coordenado uma equipa multidisciplinar num projeto que não era meu, era médico, de um obstetra que me convidou, e depois finalmente conceber. Em resumo. Uma concepção tem uma gestação, certo? Portanto, eu andei a gerar até que finalmente pari em 2002. Em resumo, isto não é de um dia para o outro, não é? É porque muitas vezes, eu acho que há uma pressa, eu entendo. Pode ser. Mas é difícil criar-se uma imagem e ser sustentada de um dia para o outro, não é? Uma imagem tem vários pixels, não tem? Então você tem que os conquistar. Para criar a sua imagem, no início é um quadro em branco, é um livro em branco. Em termos profissionais, obviamente, como pessoa já tem uma história, já tem os seus valores, as suas crenças. Você tem um livro em branco, comece-o a escrever. Agora não quer chegar ao fim, há pessoas que vão ler o fim do livro. Verdade. Mas isso é absurdo, lá está, é aquele conhecimento estático que não interessa para nada. Agora não posso ver o happy end, ou até mesmo fechar o livro e dizer, não, não é este o livro que eu quero, eu quero outro. Maria João, que teve 11 anos, estava agora a dizer, não é? 11 anos como funcionária pública, se bem percebido. Sim, 13, porque a licença de, as licenças que o funcionário público pode pôr, Foi alargando a coisa. Como tinha 3 filhos na altura, podia arrastar até 3 anos de licença. Muito bem, portanto, depois disso, decidiu dar o seu grito de Ipiranga. Eu já o dava, eu já o dava aos poucos. Exatamente, mas houve uma altura em que… Mas continuava a trabalhar para… Precisamente, largou toda essa sua vida e passou a ser freelancer totalmente. Sim, a todos os níveis, como formadora, como empreendedora, sim. Qual foi o seu processo mental ou emocional para haver aquele dia em que dá aquele… Não é um dia, Hugo. Mas, sim, mas qual foi o processo para que num dia consiga fazer isso? É, você tem que ser coerente consigo. Nós temos uma vida que passa num instante. Não vale a pena estarmos a viver coisas que não valem a pena. E, em termos profissionais, se calhar gastamos 80% do nosso tempo na nossa profissão, se calhar. E temos, pois, 20% para o resto dos nossos afetos e da nossa vida de gosto pessoal. E, portanto, estes 80%, se você quer passar pela vida a sobreviver… Eu, quando tive o encontro dos 25 anos de fisioterapia com a minha turma, eu vi pessoas a sobreviver e encher chouriços, como eu costumo dizer. Mas, se calhar, não é isso que eu quero. E eu nunca quis isso. Eu nunca quis. Eu valorizei imenso o trabalho hospitalar. Acho que é um trabalho de know-how em várias valências da medicina necessários e fundamentais. Para quê? Para construir a sua identidade profissional. E a sua identidade profissional não se faz num dia, Hugo. Não se faz numa hora. Não se faz com um passo de sete léguas. Uma entidade profissional faz-se de passito a passito. Step by step. Não há botas das sete léguas. Se você quer ser coerente consigo. Se você também quer só gozar a vida naqueles 20% do tempo que lhe sobra… Tudo bem, não é? É feliz. É tudo bem que sabe, não é? Gasta os 20… Vive, sobrevive 80% a trabalhar e vive com letra grande nos 20%. E foi essa autoconsciência do que a fazia feliz, de alguma forma… Sempre. Que depois transformou numa necessidade de respeitar esse seu próprio caminho e que, portanto, foi, acaba por ser uma decisão natural perseguir esse seu caminho. Foi natural porque foi conquistada. Foi procurada, foi buscada, foi construída. Eu, quando trabalhava no EGES, compreendia que era importante o trabalho hospitalar para o meu know-how nas várias valências, mas no tempo que me restava do domicílio ou dos particulares, eu estava a construir o meu sonho na área da saúde da mulher e já trabalhava na altura da formação na área da saúde da mulher com a APF. Portanto, é tudo sempre passito a passito. Se formos coerentes connosco próprio, acho que acordamos e você escolhe ser a camisa verde ou branca, não é? Não é porque alguém lhe diz veste o branco. Às vezes tem que ser. Se calhar no hospital tem que vestir a farda. Maria Jovão… Não sei se foi clara, mas… Eu acho que sim, acho que sim. É uma construção. Mas eu imagino que pode causar esta reflexão em muita gente que é, eu gostava era de fazer com a Maria Jovão… Está a poito a caminho. De fazer, de medicar só essa área… Está a poito a caminho. Faz por isso. Mas não há negócio, não há trabalho só nisso, eu tenho que fazer tudo e mais um par de botas. Oh, oh, oh. Como é que nos responderia uma pessoa dessas? Nos portugueses temos o fado e a palavra saudade, que é muito típica do português. É verdade. E o português fala do tempo e há pouco falávamos fala do alimento. É assim, se tu queres nutrir-te a ti próprio, alimenta-te. Se queres alimentar-te com determinado condimento, cozinha-o. Queres feito? Não, meu amigo, feito não há, não é? Portanto, apesar de ser um mercado muito nicho, não tem problema. Não, não tem problema, porque, que eu saiba, a taxa de natalidade está a aumentar novamente, mas que não seja por aí. Mesmo que houvesse só um bebê, ou se houvesse só uma mãe, se você só conseguia ser feliz com ela, se calhar não conseguia ser 100% do seu tempo, mas seja 10 ou 20, e se calhar esses 10 ou 20 já pode ser uma solução. Eu vou aqui voltar ao português. Sim. O português lamenta-se. Ai, não tenho material, ai, não tenho condições, ai, não tenho tempo, ai, que tenho que fazer isto, ai, não tenho a clínica, não sei o quê. Meu amigo, tens mãos, tens um corpo, tens boca, então podes fazer a diferença. Agora, se calhar não consegues revolucionar e fazer a revolução de 25 de Abril. Nem de um dia para o outro, muito menos. Não consegues fazer nada na história se não seja feita de movimentos, certo? Eu costumo usar muito também a imagem da água. Água para chegar ao oceano. Queres nadar no oceano? Então antes tens que ultrapassar riachos e pedras e contornar. Se tu não sabes contornar e só te lamentares que não chegas ao oceano, nunca vais lá chegar. Portanto, estás vivo, certo? Queres uma coisa, vai à luta, não consegues 100%. Trabalha 5 ou 10, mas naqueles 5 ou 10 já és feliz a trabalhar, independentemente se é a neurologia, a pediatria, o que quer que seja. João, a sua vida não era mais fácil se não promovesse a concorrência. O que é que eu quero te dizer? A concorrência, a concorrência é super saudável. Eu ia perguntar assim, estava a dizer há bocado que uma porcentagem hoje do seu tempo, uma porcentagem significativa, já é dedicada à formação. Sempre foi, porque eu sou apaixonada pela educação de adulto. Eu ia perguntar porquê, porque de facto, se há alguma pessoa, alguém que podia estar a pensar o seguinte, mas porquê que está a promover mais potenciais concorrentes? Está a ensinar o que sabe para outras pessoas estarem no mesmo mercado que a Maria Joel? Que visão tão tacanha, tão fechada, assim está-se a matar a si próprio. É assim, uma pessoa que não se abre ao outro, está-se a matar a si próprio. E uma planta sobrevive porque se rega, porque nutre, porque partilha, porque a seiva passa e flui. Nós não podemos... E sente que se reinventa mais ao dar formação, que se sente essa necessidade, que não tem alternativa no limite? Ou seja, mesmo clinicamente, o facto de estar a ensinar outros vai melhorar o seu produto clínico? Vamos voltar ao princípio da conversa. O que interessa não é o meu produto. O que interessa, neste caso, é o aluno. E que eu o faça modificar, ou pelo menos viver, experienciar na formação, porque o que eu faço na formação é desconstruir, é desformatar, é baralhar, é pôr desconfortável e convidar a fazer naqueles 3 dias, 2 dias, 4 dias, uma viagem. E você vai ficar sem armas no início, porque eu ponho tudo disperso, desarrumo a casa toda. E depois você vai construindo a casa, mas de acordo com o utente. Portanto, aquele aluno tem que sair da formação, não para eu me construir a mim, Maria João, mas para ele se construir a ele como pessoa, de forma a valorizar o outro que é o utente e não a ele. Tem que deixar de ser egocêntrico. A pergunta era essa. O meu produto não se modifica diretamente. O que eu quero é que o aluno se modifique a ele próprio, na perspectiva de cuidar do outro, ou de atender o outro, ou de prestar um serviço ao outro. Mas a minha nota também tem que ver, eu percebo, mas a minha nota tem que ver que se sente que enquanto pessoa vai evoluindo na interação com o outro e, portanto, obviamente, todas as suas emoções. Eu já lhe tinha dito que o bebê, desde o prematuro, é um ser social e eu só me concebo em contacto com, em partilha com, relativamente à formação. Não, a formação só pode existir, não pode existir com um livro, não pode existir com um vídeo. Isso é conhecimento estático. E é por isso que muitas vezes... Conhecimento cria-se. Eu acho que não estou enganado, que muitas vezes nas suas formações, há momentos, de facto, muito intensos. Ah, eles não param. Conseguem-se construir esses momentos muito intensos, em que às vezes as pessoas até reagem de forma muito emotiva, não é? Sim, porque eu trabalho o todo. Porque eu trabalho o cognitivo, eu trabalho o emocional, trabalho o sensorial, trabalho o motor, trabalho a diferença, a multidisciplinaridade e jogo com tudo, com todas as armas. Claro que depois tenho um aluno mais cognitivo, eu dou-lhe a resposta mais cognitiva, mas se é que ele precisa de ir ao emocional, puxo para o emocional. O emocional não pode ficar no emocional, tem que ir ao cognitivo. Então eu tenho que conduzi-lo ao cognitivo. E o trabalho de equipa que se faz, uma formação é uma experiência. É um conhecimento dinâmico, não é estático como ao livro, como ao vídeo. Ali cria-se conhecimento e o conhecimento só se cria na relação com o outro colega na formação, com os outros colegas na formação. Por isso é que vale a pena fazer formação na vida, porque é estar com o outro, é co-criar. E não precisa fazer formação com a Maria João, é levar esta dose toda de entusiasmo e de paixão. Sim. Mas é que não é essa sua paixão toda? Consegue descortinar? Eu não sei se é paixão, se é amor. Ok. Porque a paixão, se nós pensarmos nos relacionamentos humanos, a paixão é a impulsividade, por vezes pode ficar na superficialidade. E pode ser mais fugaz, não é? Por vezes pode ser mais fugaz. E eu penso que já passei a essa fase. Essa fase permite-me estar agora muito mais serena, muito mais consciente, muito mais focada e ao mesmo tempo não me desfocar, digamos assim. E se existe construção, não é? O amor é muito mais construído. É. E o amor tem que aceitar muitas outras coisas, como chorar, rir, atirar tudo ao ar e voltar a reconstruir. Mas voltemos ao princípio, que foi a sua questão. Eu, se sou apaixonada por aquilo que faço, sim, eu amo, eu amo aquilo que eu faço. E o aluno sente isso. Porque a minha linguagem corporal coincide com a minha linguagem verbal. E a linguagem corporal vale muito mais do que a linguagem verbal. E ele lê-me e lê aquilo que eu estou a dizer. Absorve toda essa comunicação, não é? Ah, não tenho a menor dúvida. Os alunos absorvem muito mais a linguagem não verbal do que a verbal. Neste momento, passado 5, 10 minutos, já os perdeu. Se ficar só pela... E essa paixão que depois transforma em amor, mas... É também pela educação do adulto. Claro, mas aquela faísca surgiu... Teve consciência dela? Em que momento consegue fazer esse exercício? Não foi um momento, foi um conjunto de flashes. São um conjunto de flashes. Você aprecia um cenário ou você gosta de uma coisa porque de vez em quando é atraída para essa coisa. São vários momentos da sua vida, lá está, várias experiências que o fizeram estar em contato com essa realidade e sentiu-se atraído por essa realidade. Não interessa se é musculóscolética, se é neurológica, se é materno ou infantil. E esse amor pelo que faz? Não é pelos meus filhos, por exemplo. Não é a minha maternidade que me fez um clique. Estou a perceber, estou a perceber. Não, por amor de Deus, sejamos ridículos. Não interessa, eu podia não ser mãe. Estou a perceber. E esse... Se é um erro crasso, projetar. E ao fazer esse caminho, decidiu, voltando aqui um pouco atrás, a certa altura, fazer o seu caminho de forma muito mais independente, ok? Podia manter o seu amor, a construção de um amor, noutro registro. Hoje é empresária para todos e feitos. Mas como estava a crescer, tinha que ter espaço com o tempo. E foi isso que foi procurar? Sim, espaço e tempo. Espaço e tempo. Eu tinha que ser dona do meu tempo, eu tinha que ser dona do meu espaço. Ainda por exemplo, o tempo é o mais escasso e o mais precioso que temos, não é? Mas é o meu luxo. Claro. Eu envio, eu ganho no tempo, posso ganhar menos dinheiro, mas sou dona do tempo sem relógio. Foi uma das coisas que eu tirei. É uma... Mais de 5 ou 8 anos, não quer saber de relógio. Tem, tem. Isso foi uma coisa que imagino que tenha ganho com a sua atividade, enfim, como empreendedora, foi esse tempo e espaço, não é? Sim. E o que é que perdeu? O que é que perdi? Perdi, perdi um trabalho, por exemplo, a nível hospitalar, que eu gostava muito. Perdi. O meu cliente é um cliente um pouco mais diferenciado, não tem o perfil do cliente estatal, hospitalar, perdi isso, perdi se calhar trabalhar com uma equipa de 16 fisioterapeutas, aqui somos 3 ou 4, perdi essa dimensão, mas já a tinha vivido durante 11 anos. E o que é que as pessoas... A minha vida é feita de ciclos, eu quando estou demasiadamente... Instalada. Não chega a acontecer, é muito giro, não chega a acontecer. Quando chega ali a ficar a virar da esquina, não chega a acontecer, eu estou a acabar um projeto ou estou a acabar alguma coisa, já está a nascer outro. Por exemplo, eu estava a acabar algo ano passado, surgiu outro pelo meio, um convite, no início deste ano surgiu outro, portanto eu estou sempre a fechar uns ciclos e a abrir outros. Fechei efetivamente o trabalho para outra, quer dizer, não, porque também sou formadora para vocês, não é? Sou formadora freelancer, mas também tenho um contrato para vocês porque me interessa. E o que é que é preciso às pessoas, que conselhos é que daria a alguém que está a pensar em deixar esse trabalho, enfim, por conta de outra, mais tradicional no limite e, enfim, aventurar-se para um trabalho completamente sozinho, o que é que acha que as pessoas devem pensar bem antes de fazer uma vez que já têm a experiência dos dois lados? Ou, para já, não é geração cliques, não é? Carrega num botão, hoje despedi-me, amanhã tenho o meu espaço. Não, tem que fazer essa conquista, não é? Porque até os próprios clientes que vá dando resposta a nível do domicílio ou que vá dando resposta a nível das clínicas, depois têm que ser direcionados para o novo espaço. Tem que fazer pesquisa de mercado, tem que compreender qual é o melhor posicionamento em termos da zona, em termos de acesso, em termos dos horários que pretende, do tipo de serviços, tem que, acima de tudo, pôr-se no lugar do cliente que tem muito pouco tempo, tem que dar serviços diferenciados, portanto, tanto apoio ao domicílio como apoio em grupo como apoio individual neste caso, tem que ser extremamente flexível. E pode fazer isso ao mesmo tempo a trabalhar por conta da outra, não é? E tem que fazer step by step. Já disse, não há botas a cheque de letras. Quer fazer uma mudança, vá-se, porque quer fazer uma viagem, vá começando a preparar a mochila e depois, obviamente, que a mochila só fica composta tirando umas coisas e pão de outras quando já está no país de destino ou aquilo que é, o seu gabinete ou o seu espaço, o que seja. Pode ser uma proposta virtual. Claro. Mas esta sua dimensão, que já tem alguns anos, exige competências diferentes. Como é que foi a sua preparação para esta sua dimensão mais empresarial, até desde logo do ponto de vista da gestão? Porque a sua formação de base é outra, não é? Como é que se foi, como é que se preparou para isso? Tendo um sócio que é gestor. Muito bem. Portanto, arranjou uma forma de compensar as suas lacunas do ponto de vista de conhecimento de outras pessoas. Com certeza, queres que ser realistas. E, portanto, eu não tenho conhecimentos de finanças, eu não tenho conhecimentos de contabilidade, eu não posso cometer erros nas nossas finanças e na nossa contabilidade, esse know-how específico, não é meu, nem quero saber, nem quero saber. Porque eu não sou feliz com números, eu sou feliz com pessoas. Eu baralho estudo o que é IRS, IVAs e outras coisas mais. É ridículo, mas isso não me interessa. Eu preocupo-me com o produto em termos de qualidade e dou a outros profissionais. Não interessa se é um gabinete de contabilidade, se é um gestor, dou a outras pessoas que têm esse know-how, essas áreas específicas. Marijão, fica para mim claro, eu já a conhecia, mas fica mais claro com esta nossa conversa. Eu sou burra. Que é alguém, isso claramente. Eu ia ser burra, o fisioterapeuta é burro, a não ser que vá a fazer formação específica em finanças, em contabilidade, que se registre como toque, etc, não é? No limite, não é? No limite, se não puder pagar a uma empresa de contabilidade para o fazer. Mas é um caminho longo, acho que também não vale a pena. Eu acho que não, acho que se nós temos a paixão e escolhemos fisioterapia e se nos identificamos com a fisioterapia, temos que ser bons aí e deixemos os outros, é cada macaco no seu galho, ok? Cada macaco no seu galho. Mas o que eu queria perguntar-lhe era, ou observar era, parece-me claro que a Marijão é alguém que se autoanalisa bastante e, portanto, conhece bem as suas forças e fraquezas. Sim, sim, sim. Como é que faz esse processo? E não é aquela SWOT ou aquela análise empresarial, é consigo próprio que tem que fazer. Por acaso, acho que uma SWOT aplicada à própria vida ajuda bastante. Então é isso que eu estou a dizer. É isso, é isso, é isso. Tem que aplicar. SWOT individual. É isso que eu estou a fazer, eu faço isso. Claro, mas faz isso regularmente, é uma coisa que faz com... É da minha maneira de ser. Eu durante muitos anos fui muito exigente, também o meu percurso de vida pessoal fez-me ser o exigente e ter que construir a minha autonomia muito cedo, desde muito jovem e são percursos de vida que me fizeram despertar para as minhas fraquezas e para as minhas vulnerabilidades e eu aprendi uma grande coisa que é transformá-las em... Forças. Aprendizagens. Aprendizagens. Eu, a palavra erro ou a palavra fraqueza, eu gosto de transformá-la em desafio porque acho que a conotação negativa já por si não ajuda a pessoa. Eu acho que nós temos que... Erramos, sem dúvida. Temos fraquezas, sem dúvidas. Mas então o que é que eu aprendo com isto? Eu vou transformar isto numa aprendizagem. Isto é uma coisa que a malta nova às vezes frustra-se porque não tem isto, frustra-se porque não tem aquilo. Epá, pois não. Pois não, é uma realidade. Não tens, inventa-te. Quando no hospital não havia ligaduras ou quando não havia uma almofada antiscara, tínhamos que inventar como fazer e nós portugueses somos ótimos, somos super criativos, temos que ser desenrascados. Desenrasca-te e aceita que é uma limitação, aceita que é um problema teu ou vais trabalhá-lo ou então vais viver com ele. E transforma-lo de uma forma positiva. Quer dizer, temos que transformar. Se não somos masoquistas e ficamos para ai ai ai, a Jesus e o amor das lamentações. Não é o seu estilo, pois não? Não. Para quê? Isso é parar. Isso é estar parado. Dá por si de vez em quando... Mas é preciso parar, é? Sim, mas dá por si de vez em quando amargurada para alguma coisa ou uma coisa que não corre bem. Como é que gera isso? Aceitando. É real. Tenho que pôr os pés no chão. Não posso estar a viver nas nuvens. Gostava de voar imenso. Mas tenho que estar com os pés no chão. Isto é um problema. Isto é uma limitação. Vou ter que transformar. O que é que eu aprendo com isto? Bora lá ver o que é que se pode fazer. Não posso agora, só daqui a seis meses, quem me der a poder fazer grandes transformações, não posso fazer devagarinho. Mas acima de tudo, primeiro ser realista, aceitar e depois transformar. Mas ao mesmo tempo é sonhadora. Claro que sou sonhadora, mas uma sonhadora que sei que os sonhos se constroem, não é no amanhã, é hoje. Temos que honrar o nosso passado, honrar o que recebemos da fisioterapia em termos de todo um conjunto de profissionais que trabalharam antes de nós. Nós temos que honrar o passado, mas temos que acima de tudo viver o presente. E é nesse presente que você constrói os sonhos, você não constrói os sonhos sempre andando lá à frente, porque você pode amanhã estar morto. Mas ao mesmo tempo há que ter essa perspectiva de futuro para construir hoje alguma coisa... Para se projetar, mas se você vive um dia a dia projetando-se... Sim, nunca chega lá, não é? Você está com um passinho ali e um passinho aqui, não é? Mas o que eu quero dizer é que não podíamos ter o passo no futuro nem o passo no presente, porque as pessoas que ficam no presente ficam nas lamentações. As pessoas que ficam no futuro são, como eu costumo dizer, os pais são pais para arquidistas, são pouco realistas, também não encaram a realidade dos factos, as limitações, por exemplo, o que é que se tem que fazer para atingir o seu sonho? Hoje, aqui e hoje, às sete da manhã, o que é que você tem que fazer quando levantado a cama? Quer ter isto daqui a um ano? O que é que vai fazer hoje para isso? Não é só pensar, ai que bonito que era ter aquilo. Ok, então o que é que hoje está a fazer para isso? Uma das formas de construir esse seu futuro ou impactar mais outros é também através da formação, já fomos tocando nesse assunto. E a Maria João tem uma, para além de ser formadora em Portugal, desde logo através da Beweiser, tem essa… Muito antes da Beweiser. Exatamente, mas desde logo através da Beweiser, mas já era, com certeza. Eu dou a formação desde 93. Mas tem uma característica muito curiosa, que nem é assim ainda tão comum, mas apesar de já ser mais comum hoje, que é formadora a nível internacional. Sim. Quer-nos explicar um bocadinho o que é que é essa sua experiência e em que? É a mesma coisa em termos dos princípios. Ou seja, o modelo que eu preconizo no estrangeiro, em termos das diferentes culturas, é um modelo relacional, não é biomédico. Portanto, é uma educação que passa pela parte relacional, neste caso centrada na família, em que eu convido os meus alunos a desmontar aquilo que trazem, independentemente de eu fazer no Equador, fazer no Brasil, fazer na África do Sul, fazer agora este ano na China ou no México, eu levo o mesmo modelo, só que utilizo as pessoas e a cultura como forma de desmontar essa mochila, porque não será a portuguesa, não é? Portanto, nós temos uma responsabilidade acrescida quando vamos para uma cultura e nós os portugueses somos imigrantes na nossa história e grandes imigrantes, eu acho que eu tenho muito orgulho de ser portuguesa, porque em todo o canto do mundo que vou há um português, e um português que honra uma coisa, que é respeitar a cultura. Nós somos um povo que se integra porque respeita a cultura e trabalha, é trabalhadores. Portanto, o que eu levo lá para fora é o respeito pela cultura, não é à moda, não vou cozinhar o bacalhau à moda portuguesa, portanto, eu não vou fazer... Não vai impor, não é? Exatamente, eu vou me impregnar na cultura com muito respeito e muito trabalho, são duas características que eu levo lá para fora, é fazer um bom trabalho de qualidade com muito respeito por aquela cultura, portanto, procuro conhecer essa cultura e geralmente tenho pessoas de contacto dessas culturas que me recebem e que através delas começo a voar às ruas, vou aos mercados, vou aos sítios onde as pessoas estão e fico a observar e fico a ver e assim emprego-me, embebedo-me da cultura. É assim que se prepara para depois dar a formação nesses locais? Sim, também, tem que ir aos cheiros, às cores, ao artesanato, aos sítios onde as pessoas se encontram e ficar lá. Marilão, essa sua experiência de dar formação em vários países, conhecer diferentes profissionais, muitos deles fisioterapeutas em todo o mundo, já dá formação em Portugal há muitos anos, já ter passado por hospital, pela sua atividade privada, etc. Eu acho que lhe dão aqui uma perspectiva muito rica daquilo que é, do que tem sido a fisioterapia ao longo destes anos. Porque a fisioterapia neste momento tem que ser uma fisioterapia global. Como é que tem visto a... O fisioterapeuta aqui tem que sair daqui, tem que fazer uma experiência multicultural. Como assim? O fisioterapeuta, recém-licenciado, ou durante a sua licenciatura, ou durante o seu percurso, tem que se desafiar a ir onde lhe apetecer, fora de Portugal. Tem que viver fora, é como Portugal fosse o umbigo. Ok, a zona de conforto. Esta é a sua zona de conforto. É bom estar na sua zona de conforto, mas vá a experimentar outras zonas. Descubra outras zonas. Eu não lhe escolho o destino. Se você se identifica com os espanhóis, ou com os latinos, ou com os nórdicos, ou com os africanos, vá a essa cultura. Embebe-se dessa cultura, porque de certeza que vai ficar o melhor fisioterapeuta. De certeza, porque vai crescer como pessoa e vai crescer também a ter que aprender a usar diferentes instrumentos da sua prática. Não vamos estar a surgir para as pessoas irem evoluir enquanto pessoas, desde logo, em ambientes diferentes. Multiculturais. Multiculturais, porque não só eu preconizo o trabalho multidisciplinar. E neste momento nós não vivemos em Portugal. Vivemos numa Europa. Ou vivemos num conjunto de países que temos que ter esse grupo. Eu dou formação nestes vários países, porquê? Porque comecei em 2000 a ir para fora. E comecei a encontrar um grupo de pessoas internacionais. E estou com esse grupo de pessoas internacionais. Sou capaz de estar com 70 países, 30 e tal países, e aí encontram-se os contactos necessários para começarem a fazer experiências, quer sejam experiências de viagem, quer sejam experiências profissionais, de estágios ou de formação, como formadores. Tem que estar em contacto com os outros fora do seu país para se enriquecer a nível multicultural. Acho que é uma excelente dica aí para as pessoas. Sim, pode ir fazer um mochilão, mas aproveitar no mochilão e pede um estágio de uma semana e encontra uma pessoa, imagino, no Brasil. Pronto, se não domina outra língua, vai ao Brasil e pede para estar uma semana naquela clínica. E o resto do tempo vai a Copacabana e ficar a perna. E é mais fácil do que às vezes as pessoas pensam, não é? É mais fácil dar esses contactos, etc. Sim, a maior parte das culturas, se nós formos respeituosos e formos com uma postura também de trabalho e de oferecer o nosso trabalho, a maior parte das culturas aceitam-nos, desde que nós aceitemos as regras culturais. E o que é que tem visto ao longo, com esta experiência toda e com estes óculos todos que vai pondo ao longo da sua carreira, como é que tem visto a evolução da fisioterapia? O que é que é diferente hoje? Como é que a compara com aquilo que era há 20 anos ou há 10? Mas para que é que isso serve? Para termos uma perspectiva de evolução, se é que há alguma. Em que é que está a correr bem e em que é que está a correr mal? Com certeza que é de evolução porque é feita por pessoas. Mas, portanto, às vezes as evoluções são no sentido de guerra. Feita por organizações. Nós temos períodos de guerra e períodos de paz na nossa história. E, portanto, se calhar é preciso a guerra que houve. Eu sou de uma altura de 87 em que Alcoitão era um nicho de sindicalistas. Já não é? Em que se fazia a revolução e a apologia da revolução da fisioterapia. Nós temos que honrar. Honrar um conjunto de pessoas que vestiu a camisola pela fisioterapia. Eu vejo o passado da fisioterapia nos últimos 30 anos em que nós temos que honrar aquilo que os colegas, nossos colegas, se esforçaram. Agora, o que é que interessa o que era? O que interessa é o que é hoje. O que é que você vai fazer para que a fisioterapia, a nível de fisioterapeuta, fique qualificado. Trabalhe com qualidade. Trabalhe com personalização. Trabalhe em grupo. Não se isole. Trabalhe em multidisciplinaridade. Faça experiências multiculturales. Porque é isso que vai enriquecer a sua profissão. Eu, o passado, tenho que o honrar. Mudou muita coisa, Algo. Mudou, quer que eu lhe diga o que é que mudou, mas eu tenho a ser... Então, deixa-me perguntar-lhe de outra maneira. Acha que o futuro, como está a ver a sua construção no presente, está no bom caminho? Ou melhor, o presente está a construir o futuro que está, que acha que é o mais adequado, que está agora a descrever? Ou deveria haver aqui algumas coisas a serem geridas de outra maneira? Você quer uma bolinha de cristal? Quer uma bolinha de cristal? Quer um... Quero vislumbrar a sua bolinha de cristal. O que eu acho que neste momento há é gente com garra. Gente com curiosidade. E eu acho que o ser humano, das coisas que não pode perder até morrer, é ser curioso. E eu vejo os jovens muito curiosos, com muita vontade, mas às vezes com um nível de frustração, lidam mal com a frustração e com a negação. Portanto, a minha recomendação é que trabalhem esse nível de... Quando há alguma coisa que é negada, tentem aprender com essa negação, tentem não desanimar com essa frustração, tentem transformar. Porque se nós fizermos essa transformação face aos obstáculos que ainda temos, agora temos uma ordem, não é verdade a querer nascer no mercado. Já tivemos um sindicato, já tivemos um grupo de profissionais associados com a APF e todos nós sabemos que há uma certa deteriorização com o tempo, porque as pessoas vão envelhecendo. Portanto, o cruzamento das gerações, da gente mais nova, com aqueles que temos que honrar, que dedicaram anos a fins da sua vida e não temos que dizer mal nem bem. Temos é que agora arregaçar mangas e se, por exemplo, te identificas com um associativismo, ou se te identificas com um sindicalismo, ou se te identificas com um projeto mais de ordem, propriamente dita, trabalha nele. Mas está otimista, de forma genérica, em relação ao futuro da fisioterapia e dos fisioterapeutas? Como é que eu podia não estar? Se o corpo humano é algo maravilhoso, em constante transformação, agora nós vamos ter que nos adaptar. Adaptar àquilo que o cliente nos pede. Se nós nos adaptarmos, se nós tivermos estas características de flexibilização, características de escuta, características de verdadeiramente nos pormos no lugar do outro, nós vamos evoluir com o outro. Maria João, para aí... Nós trabalhamos com pessoas, como é que nós não podemos evoluir? Diga-me como é que quem trabalha com pessoas não pode evoluir. Há gente que decide não evoluir. Não acha? Eu conheço algumas que decidem ter a cabeça na areia e decidem não evoluir. Mas pronto, isso dava aqui outra... Mas nós também precisamos desses animais, não reino animal. Também é verdade, também tem algum papel. Ali na cadeia alimentar, a cadeia alimentar não é menos importante a mosca ou a mosquita ou a larva. Com certeza, com certeza. Fazem parte de uma cadeia alimentar e se calhar a cadeia alimentar alimenta-se. Se calhar, se calhar esses, e vamos lá transformar essa visão, se calhar esses mostram a outros que não querem ser como eles. Bem observado, é verdade. Ok, então é assim, se eu não quero enfiar a cabeça dentro da areia, o que é que eu vou fazer? Mas se calhar, se ele não mostrasse esse comportamento, eu não me confrontava com uma coisa que não queria. É bem visto. Ok? Então vamos transformar isso. Toda a gente é útil, efetivamente. Boa... Numa cadeia é. Boa imagem. E não há nenhum ser humano que seja inútil. Sem dúvida. Maria João, estamos aqui a aproximar-nos do fim da nossa conversa. Eu não tenho relógio, a Maria João também não, não faço ideia quanto tempo é que vamos, mas está tudo bem. Tudo bem. Mas dentro desse futuro, uma coisa que acho que é importante agora tocarmos, é um projeto novo, que curiosamente está a ser co-construído, de alguma maneira, entre a BeWiser e a Maria João Alvito. O que é que quer, enfim, levantar um bocadinho o véu sobre o que é que aí vem, em termos de formação? Então, até agora a área da saúde da mulher tem tido, tem tido com a BeWiser, a partir de um telefonema que eu lhe fiz em 2011, e que me apresentei, eu que sou a Maria João, não sei se me conhece, mas vamos passar-nos a conhecer, e fiz-lhe uma proposta na altura. E tem uma alta atitude de empreendedora. A BeWiser não tinha nenhum produto na área da saúde da mulher, e era uma falência, não é? Porque a mulher faz parte do universo dos utentes. Também está a cor. E, portanto, o Hugo disse-me, então, faça-me as suas propostas, e, portanto, desde 2011 até 2017, essas propostas foram rolando, e depois vocês também ficando atentos a outros profissionais e a outros formadores que também foram acrescentando à área da saúde da mulher, e foram diversificando o vosso portfólio na área da saúde da mulher. E agora, no final do ano passado, disseram-me, Maria João, vamos construir algo mais específico, e eu não sei sequer que eu revele o produto, não é verdade? Pode, pode ir levantando o véu. Vou levantando o véu. Até porque eu conheço bem melhor do que eu, de certeza. É bom que assim seja. Claro, com certeza, com certeza. É verdade, porque a concessão está deste lado, a distribuição está desse. Portanto, você não pode distribuir enquanto eu não o conceber. Isso é verdade. Portanto, eu e os outros formadores, que neste caso estão convidados. Trata-se de um produto de especialização na área da saúde da mulher, materno ou infantil, para fisioterapeutas. Portanto, o grande desafio foi criar um produto formativo de longa duração, que abarcasse um conjunto de temáticas que estivesse relacionadas com as necessidades do nosso mercado, na área da saúde materno ou infantil, e neste caso vão ser sete módulos com vários formadores que vão integrar esses módulos e que vão oferecer ao profissional que queira fazer uma experiência. E o que é que traz de novo face àquilo que já existe no mercado? O produto em si, algumas temáticas são diferenciadas e, acima de tudo, não há uma experiência igual à outra. Portanto, mesmo que você coma uma sopa duas vezes, a digestão que faz da sopa é diferente. Portanto, é a forma como viver essa experiência. Gosto sempre das suas imagens, Maria João. O ser humano precisa delas. Se eu falo blá 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 retórica e não lhe dou uma imagem visual ou da sua vivência, neste caso sensorial, gustativa... Já levo daqui umas dicas para eu começar a falar mais com imagens, porque acho que é de facto muito útil. Com exemplos sensoriais. Muito bem, muito bem. O cérebro vai mais rapidamente aí, sabe? Faz muito todo sentido. Já aprendi mais alguma coisa no meio de todas as outras que já têm aprendido ao longo desta nossa conversa. Maria João, aonde é que as pessoas podem saber mais sobre si? Vim ter comigo. E como é que se alguém que quer saber mais, gostar de mais desta área, pode estar à vontade e contacta e é assim tão simples? Eu posso tomar um café e um chá. Posso marcar. Nenhum aluno até hoje, nestes anos de formação, ficou pendurado. Pode não ser no momento nem no timing, porque se eu estiver fora não posso estar em Portugal, não é? Ou se eu estiver a dar uma formação de quatro dias fora de Lisboa, não posso estar aqui, não é verdade? Mas eu sou uma pessoa muito acessível para tomar um chá e um café. Algum sinto onde as pessoas possam descobrir o... Podem descobrir no site olamamam.com, olamamam.com, mas assim, para me descobrir tem que ser assim, cara a cara, olho no olho, tomar um café ou um chá, porque eu só me revelo no contacto. Ainda por cima, há sempre chá aqui no Alamamam. Há sempre chá. Já, agora já acabou. Já acabou. Tem que ser num encontro com, na experiência com, não pode ser nas redes sociais porque eu não estou lá. Muito bem. Maria João, muito obrigado pelo seu tempo. Nada. Por esta partilha tão franca, com esse estilo tão peculiar, tão apaixonado. Espero que tenha sido útil. Eu acho que sim. Uma vez, olha, é uma partilha. E o meu objetivo é que seja útil, sobretudo, para as pessoas que depois nos vão ver, vão ser seguramente muitas e é também este o objetivo desta rubrica. Mas eu não quero ser exemplo para ninguém, não é? Eu só quero caminhar com os colegas profissionais, fisioterapeutas. Mas será certamente, e eu estou convencido que muita gente vai aprender muitas coisas aqui com esta conversa com a Maria João Alvito, que de facto tem aqui uma perspectiva profissional e sobretudo de vida que eu acho que é extremamente rica e que certamente nos vai pôr a pensar a todos. E, portanto, muito obrigado pela sua atenção e vemo-nos numa próxima conversa. Obrigada. Muito obrigado, Maria João. E até sempre. Obrigada.